Depois de um caso confirmado de leishmaniose em uma mulher de 64 anos no Residencial São Paulo, em Prudente, a Vigilância Epidemiológica começou o trabalho de controle no bairro. O CCZ também está fazendo ações no mesmo setor da cidade. O manejo ambiental é a principal ação para o controle da leishmaniose. Os agentes do Centro de Controle de Zoonoses terminam hoje o serviço no bairro Maremança e, na sequência, farão a coleta de sangue no Residencial São Paulo. Bairro da Zona Norte, onde houve a reincidência da doença em uma idosa de 64 anos. O trabalho do CCZ consiste na abordagem dos moradores que têm cães para a coleta de sangue. É fundamental ainda que mantenham os quintais limpos, livres de matéria orgânica em decomposição. Ambiente ideal para a proliferação do mosquito palha. A Vigilância Epidemiológica também intensificou as visitas no bairro para orientar a população e identificar possíveis focos criadouros. Gente, não adianta. É questão de limpeza. Você vê que para o mosquito palha o ambiente tem que estar limpo e para o mosquito Aedes aegypti também, para evitar que ele apareça. E a gente sabe que aqui tem que estar limpo e para aش Begrín, que é uma equipe de skype para o mosquito Aedes aegypti, que é kalian fri 마ew de ridiculousas. E aí E aí